Música Btl é equipamento atorralo manutenção canalização BEMOS Diretora operacional manutenção Btl é per reconhecer canalização BEMOS bala unicapital dele continua atorada Btl é equipamento no comunidade bala unicapital dele Acesse BEMOS E tem essa sãs de equipamento E a reserva não é limitada E o problema ainda vai estar Mas quando o anexo é completo E tem a equipa e o técnico operador E também tem a trocaqueras O problema ainda com a facilidade E o problema ainda vai ir no governo de Tama Pendente vai ter processo de aprofisionamento Então agora está se dá para o aprofisionamento A nossa parte é recurso humano Interlar o recrutamento Vai ter pessoal técnico E a área de CNB Importante para o desloca Então agora está se dá para o Impacto TV Para o serviço A operação manutenção E a área de CNB Importante para o melhoramento E a área de CNB E a gente já começou a sair O sul da sala E a área de CNB Eu não faço o impacto Mas o nosso serviço Uma vez Quando o aprofisionamento A área de CNB É a área de CNB O nosso trabalho E a área de CNB Nós estamos Para a área de CNB O serviço é que o pacote tem que ser fechado. O pacote tem que ser fechado. O pacote tem que ser fechado, mas o pacote tem que ser fechado. Ainda não tem impacto, mas não tem que ligar a polícia, mas a bomba não tem que ser fechado. Mas a minha espera é que a gente não tem que ser fechado, não tem que ser fechado. Durante a observação, equipas de Emen e Terreno, canaliza São Bemos e a capital de Ibarac-Macla-Halo, manutenção no Bebalo Sul em Estragadete e Redalam Público. Lamberto da Silva, Emen.